Me garantirou, meu Deus, eu acho que eu tô Agora me venho com você Eu quero o que tu faz, me quiser Sempre com a paz Deixar o meu coração Uma música muito especial Gravada com Jorge Matheus O refrão dela é muito fácil É só falar assim, ó Tô fazendo amor E coloca a melodia assim, ó Vem, vem junto comigo assim, ó Tô fazendo amor O olhar de amor Foi de amor Foi viver de amor aqui no meu mar Foi de amor Foi de amor Foi de amor Mas eu sei o que é o meu amor Vem, amanhã eu sei o que é o amor Eu prefiro a gente de um dia certo Eu sei o que é o seu amor Não me faz exaltar, não finge me ligar Não me veja desse jeito Que de uma semana eu vim pra que eu não entendo E aí Pois eu paca O que é o seu patrão entretanto нам NA hora? Que entendimento Que o seu amigo disser que tá louco com a lua Que eu no mision FREiam Don't fazer um amor Viajo amor O que é o seu patrão entretanto Esse é o patrão, entretanto Chegando na hora que não me enxerga Se os amigos disseram que não vou mudar onde eu vou Ficou assim, amor Que que vai viajar Foram viver de amor Ó, com sinceridade Quem tá feliz de verdade faz o mal não cagou Eu também vou E hoje eu vou A alfagem na chata Ficou assim, amor Não me beijou desse jeito Quente uma cegua, nem um ceguante Ficou assim, amor 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 Se os amigos disseram que não vou mudar onde eu não vou Ficou assim, amor 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 O mar de águia, amor Vou viver o chão O mar de fome Vou calcular agora eu vou dedicar aqui Para olhar Pela vida da voz O que eu vou apurar na vida Tudo é só no sofá O machuinho me deixe na conta e me enganar Ela vai, me deixa mais Mancha-se nas suas coisas Não dá nem que eles vão amar Eu vou levar para aqueles dias É isso que eu falo com os outros Mas você sabe que eles me enganam Se eu falo isso, tá mandando E solta a voz com toda a força aí, Cadu! Não dá nem que ele clane, Cadu! Cado, é?! Eu vou levar para os outros Mas eu tenho, pra tanto a voz Que ok? Que ó que a voz É, pra tanto a voz Tá dando emia lente oração É pavor, é pinto, não me esconde nada, amor Acabou Eu bebo a noite, eu bebo a noite Compeça o sofá, eu machuco o que tinha, o pai ainda é minha Eu bebo a noite, eu machuco o que tinha, o pai ainda é minha Eu bebo a noite, eu bebo a noite, eu bebo a noite